Segura, tira a canoa de cima, tira a bicha de cima, aí ó, esculando aí, faça a canoa, segura com a mão. Segura. É, ô, você trouxe a senhora com a bicha. Eu vou fechar ela. É uma malhada aqui. É, a gente fechar que é para ele emmaiar, né? Olha aí, olha. Tirar para fora, eu mato aqui mesmo. É. Eu sou cinegrafista, só filmando, viu? É, é. Tem que juntar todinho que esse nele se enterra, que aqui são sabidos. Olha aí, olha o jeito que a gente vai puxando, ó. Vai puxando a leite, junta a gente todinho que é para o lixo para o deemmaiar, ó. Esse nele se enterra todinho na lama. E aqui é sabido, esse estiláscoa, viu? Chama, calma. Você vira aí que foi ligeiro. Olha aí. Sabe, sabe. Se eu não sei se ela botava aí, estava claro. Tem que ter a conha. Olha aí, sabe, viu? Aí, botou a leite todinho. Para tirar o peixe. Está na maiada? Aí. Já pegou o leite. Faz um leite. Só para fazer eu saber que foi ligeiro, né? A gente já pegou o pesco. Satear. Está no negócio aqui no Cabarraio, Cabarraio, Cabarraio do Rio. Passa dois dias do cinegrafista. Se não souber custar das cremas, mó de um embama. Agora vamos passando a região, mas pronto, vamos terminando. Eu vou lá buscar ligeirinho daqui a pouco. Só se um lado está, porque eu vim lá e não pode sair, não. Eu vou lá. Olha aí. Vamos despescar agora. Agora é a hora de despescar. Mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho, vai. Para ali, olha. Que a canoa vem para cá. Vai mais para cima, um pouquinho. Afasta para cá, olha. Para cá, homem. Olha, então fica bem aqui, olha. Que a canoa fica aqui. O cacete? Isso. Aqui o cacete. Se não vai mais para cima, vai sair a canoa de cima da lente. Está bom, hein? Pai, vai para ali, que a canoa sai de cima da rede, pai. Afasta para ali um pouquinho. Deixa que o rino segura aí. Vai lá. Afasta mais para cá, olha. Me tira, me tira os peixes. Vem, se não pescaria ligeira, mano. Vendo aí como é que é o bagulho. Você não vai mais ver, olha. Deu um pé quieto, mano. Vem, se não pescaria ligeira, mano. Vamos arrastar.